Música Eu também vou estar no dia 9 de novembro aqui no Mackenzie Connect. Meu nome é Marcelo Nage, sou perito judicial, especialista em cibersegurança e nessa série de palestras que você vai ter oportunidade de curtir aqui com a gente, eu vou estar com uma palestra sensacional sobre cibersegurança, onde o tema é a mente hacker, como invadir um computador, seja ele Windows, Linux, como a mente do hacker funciona. Você vai ter a oportunidade de fazer uma atividade hands-on, é mama massa mesmo, e vai aprender como isso funciona, não para sair fazendo coisa errada, mas para entender como se defender. Venha participar, vai ser muito legal e você vai aprender bastante. Conto contigo! Música Música